Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje concluiremos o primeiro bimestre com o assunto Crise do Capitalismo e da Democracia. Então gente, para compreendermos a crise que ocorreu em 1929, é importante perceber um pouquinho o que aconteceu no passado, antes da década de 20. Vocês viram que aconteceu ali a Primeira Guerra Mundial, no qual os países envolvidos tiveram que enfrentar uma crise econômica muito séria. Então, além da guerra ter ceifado vidas, ceifou, consequentemente, toda a economia desses países. Eu costumo dar essa introdução, gente, porque vocês sabem que a história não é fragmentada. Então, todo acontecimento histórico influencia diretamente na construção do futuro. Então, já falando sobre o esplendor dos anos 20, que corresponde à ascensão dos Estados Unidos enquanto potência mundial. E essa ascensão, pessoal, aconteceu graças a algumas vantagens econômicas, né? Porque o seu território estava preservado, já que não sofria mais nenhuma interferência dos países europeus, uma nova política colonial. E também devido à doutrina Moro. Eu acho que vocês lembram que nós estudamos isso no oitavo ano. Essa doutrina, ela colocava os países da América Latina na zona de influência do capitalismo americano. Além disso, pessoal, no início, além do século XX, o que estava acontecendo na Europa? A Primeira Guerra Mundial. Então, enquanto os países europeus estavam em guerra, né? E tinham suas economias estagnadas, fragmentadas, né? Ou qualquer outra palavra aí que vocês possam colocar. Mas, eu vou dizer, arruinadas, certo? O que estava acontecendo aqui na América? Os Estados Unidos estavam só produzindo, né? Então, eles produziam e exportavam armamentos, alimentos, remédios. E também financiavam esses países por meio de crédito, né? Capitão, tá bom? Então, pessoal, após a guerra, né? Despertou entre os outros países um sentimento de que era necessário reproduzir o jeito de ser americano. Então, esse sentimento aí, ele ficou conhecido pelos historiadores como American Way of Life, né? Ou estilo de vida americano, certo? Um estilo totalmente voltado ao consumismo, né? Que tomou grandes proporções aí, tanto na América quanto nos demais países europeus. Então, pessoal, com isso, podemos dizer que a sociedade, ela passou a valorizar mais o ter do que o ser. Ou seja, eles passaram a valorizar esse status aí porque na sociedade capitalista, né? Quando você tem dinheiro, quando você tem um bom emprego e quando você esbanja de bens materiais, você é um membro respeitável, né? Com certeza. Então, gente, enquanto os norte-americanos comemoravam os resultados da guerra, muitos países arruinados pelo conflito, como a Alemanha, não tinham dinheiro para comprar os produtos americanos. Por isso que os Estados Unidos criaram ali o plano DOS, né? Que conseguiu recuperar a economia frágil da Alemanha, tá certo? Então, gente, os Estados Unidos continuaram produzindo a ponto de saturar o mercado, o que provocaria, consequentemente, uma crise de superprodução. Por que essa crise aconteceu? Porque eles não esperavam que os países europeus pudessem, né? Se reconstruir a tão curto prazo, né? O que gerou aí uma saturação do mercado norte-americano. Ou seja, produziram mais do que as pessoas poderiam consumir, gerando, consequentemente, o que? Uma queda nos preços das mercadorias. É a partir daí que isso, hoje, pessoal, essa lei da oferta e procura, né? Onde quanto mais produtos no mercado e menos pessoas para consumir, menor o preço e o lucro dos empresários, tá bom? Então, percebam que essa crise aí, ela aconteceu justamente por falta de mercado consumidor, né? Houve uma saturação imensa do mercado norte-americano e não tiveram como, nesse caso aí, escoar essas mercadorias. Essa é a especulação financeira, pessoal, se refere à compra de ações, né? Por parte de pessoas em algumas empresas, porque seus empresários, eles ganham vendendo seus produtos. As pessoas que compram ações em suas empresas também passam a ganhar em cima disso. Então, a crise, ela chegou ao ápice quando o preço das ações da Bolsa de Valores de Nova York despencou, né? Esse dia aí ficou conhecido como quinta-feira negra. Aí vem, mais uma vez, a palavra negra, né? No sentido pejorativo. É um preconceito que, pelo amor de Deus, não tem fim. Então, também ficou conhecida como crack ou crash da Bolsa de Nova York, tá bom, gente? Culminando, nesse caso, numa grande depressão, né? Pois a crise, ela vai se alastrar por todo mundo e colocando aí em colapso todo o Estado liberal. Lembrando que o Estado liberal, pessoal, é aquele Estado onde o Estado, né? Ele não intervém praticamente na economia. A economia, ela segue, segundo Adam Smith, a mão invisível do mercado, certo? Então, várias Bolsas quebraram pelo mundo, demonstrando que a crise era mundial. Por isso aí, a grande depressão. Não só as Bolsas, mas bancos, empresários começaram a falir. E, consequentemente, o desemprego começou a aumentar nesses países, e principalmente nos Estados Unidos. E os adeptos das ideias de Adam Smith, que eram defensores da economia liberal, ficaram insatisfeitos com a nova realidade, dado que tudo o que defendiam até aqui não fazia mais sentido. É a partir daí, pessoal, que para fugir da crise, o governo norte-americano vai colocar uma política totalmente diferente. Ele vai começar a intervir na economia, né? O Estado vai intervir na economia. Apenas um país não sofreu com a crise, né? Como vocês viram, a União Soviética, já que era um país socialista e estava em um isolamento, né? Das grandes potências capitalistas, tá bom? Então, pessoal, a seguida americana para a crise foi justamente criar um programa chamado New Deal, ou Novo Acordo, né? Com o objetivo de equilibrar as leis do mercado a partir da intervenção do Estado na economia. Então, esse novo acordo surgiu durante o governo de Roosevelt, ali por volta de 1934, do século passado. E algumas das medidas adotadas por esse governo foram justamente as seguintes. Investimento pelo Estado em obras públicas, né? de infraestrutura, o que faria com que gerasse empregos, já que alguns bancos, já que algumas empresas, melhor dizer, haviam falido, né? E, consequentemente, o número de desempregados aumentou bastante nos Estados Unidos aí nessa época. Houve a proibição do trabalho infantil, que era bastante comum nessa época, e também a regulamentação do trabalho feminino, já que só quem tinha alguns direitos praticamente garantidos eram os... O Estado, o pessoal, também passou a controlar bancos e instituições financeiras e econômicas, criou um regime de previdência, né? A previdência social, que aqui no Brasil é conhecida como INSS, tá bom? Diminuiu a jornada de trabalho a fim de criar novas oportunidades de emprego, certo? E, com o objetivo de acabar com os excedentes agrícolas, ou seja, com a superprodução, Roosevelt decidiu que o governo deveria comprar os produtos agrícolas excedentes e queimá-los. Ó, pessoal, lembrando que essa crise, ela atingiu todos os países do mundo, né? Que estavam ali voltados a uma economia capitalista. E no Brasil, o que aconteceu? Nessa época aí, o governo republicano, teve que comprar várias sacas de café e queimá-las, certo? Porque foi a única forma que o governo achou para minimizar aí as percas da economia brasileira, já que o café, nessa época, era o principal produto exportado aí, né? Pelo Brasil. E o país que mais importava esse produto eram os Estados Unidos. Então, pessoal, aí vocês podem pensar, mas, professor, eles não poderiam pegar essas sacas de café ou de outros produtos aí e doar para as pessoas? Poderiam. Mas por que, pessoal, eles não fazem isso? Porque quando você passa a doar, as pessoas deixam de quê? De comprar, né? E o que movimenta, pessoal, o capitalismo é justamente o consumismo, né? Então, percebam aí que o capitalismo, o sistema, ele nunca vai estar preocupado em acabar com a fome, com a miséria, certo? Com a desigualdade. Até porque a lógica do capital é vender, é fazer com que as pessoas consumam cada vez mais, tá bom? Então, gente, voltando aqui ao assunto, as medidas de Roosevelt começaram a dar resultados a partir de 1935, mas foi somente depois da Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos conseguiram definitivamente sair dessa grande crise.